Música Tudo bem? Eu estou de volta pra vocês com mais um vídeo Eu tava morrendo de saudade de vocês, segunda-feira eu não postei vídeo, me perdoem Mas quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estava participando de uma feira maravilhosa de decoração E aí gente, na correria eu acabei programando um vídeo, mas aí acaba não dando certo Porque o post do blog não estava pronto e pra fazer de qualquer jeito eu não faço pra vocês, vocês sabem, né? Então hoje eu vim com um vídeo super especial aqui pro canal, um vídeo maravilhoso, eu estou muito feliz E assim, se você não me acompanha nas redes sociais, então eu vou deixar todas as linkadinhas aqui Pra que vocês possam acompanhar também, pra que vocês fiquem por dentro de todas as novidades Como eu participei da feira lá, da feira de decoração, que vocês sabem, se não sabem é porque não me acompanha Olha lá, hein? Eu participei o ano passado, na verdade eu participei em fevereiro E aí eu conheci uma marca chamada Cerâmicas Monte Real E foi lá que eu comprei o lustre da minha casa, que eu vou deixar aqui pra vocês agora E também comprei uns passarinhos, eu amei demais E quando eu postei a foto do lustre, muita gente me perguntou onde eu tinha comprado E como eu não tinha autorização de passar, eu não sabia onde passar Pra vocês essa informação, como comprar E eu aproveitei, entrei em contato com eles E pedi contato, então eu vou deixar tudo aqui no box de informações Contato, quem gostou da minha luminária, do primeiro vídeo Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkadinha aqui embaixo pra vocês também E aí, agora sim, eles fizeram uma parceria linda com o meu canal e com o meu vlog Inclusive, eu quero mandar um beijinho super especial pra eles As meninas de lá, super atenciosas O gerente, então, maravilhoso, muito legal, super parceiro E eles me presentearam com alguns itens que eu vim compartilhar com vocês Eles já tem Facebook, que é Cerâmica Monte Real Tá? Tem o site Lá no blog eu vou deixar direitinho as fotos dos produtos Porque são produtos bem grandes E talvez aqui no vídeo não dê pra vocês verem assim com a qualidade realmente E com a beleza que eles são Então, acompanha lá, segue eles no Facebook Entra no site, penteia eles Indo lá na cidade deles Vai lá visitar a loja Eu vou deixar o endereço tudo certinho pra vocês Lá no blog E o link pro blog vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo Então, eu vou começar com esses ganchinhos Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Então, ó Eu recebi esse ganchinho branquinho Ele é todo floral Ele tem tudo a ver com a decoração aqui de casa Se vocês acompanham lá o K Decora Vocês sabem que a minha decoração é tudo de ferrinho assim É um ganchinho que combina super com a luminária que eu comprei no ano passado Opa, ano passado não, fevereiro Tô viajando E aí, essa vez eu vi o ganchinho Então, eu escolhi o grande e o pequeno Eu achei super legal, super funcional Eu tenho já um ganchinho que fica ali no cantinho que eu penduro bolsas Mas com certeza eu vou colocar esse aqui que é muito mais bonito Que combina muito mais com a minha decoração E eu acho que eu vou colocar esse aqui na cozinha Com canecas lá no meu cantinho do café Com canecas penduradas Eu não sei ainda Mas eu tô mega apaixonada por esses produtos São produtos de excelente qualidade De ferrinho Que dá todo um ar leve, sabe? Pra decoração Eu gostei muito Então, a primeira escolha Com certeza foram esses ganchinhos que eu amei de paixão Outra coisa que eu me apaixonei logo quando eu cheguei na feira Assim que eu coloquei os meus pés lá Foi esse carrinho aqui Tá vendo, gente? Ele é um carrinho Que tem essas prateleirinhas aqui de ferro A qualidade é excelente, ó É um ferrinho bem durinho Não corre o risco de envergar, sabe? Você colocar alguma coisa pesada Eu tô com a ideia de ir na vidraçaria E mandar cortar um vidrinho Pra colocar aqui Pra poder ficar mais firme Eu acho que vai ficar até mais elegante Também é de detalhe de florzinha Tá? Fiquem tranquilas Que eu vou colocar lá no blog Fotos bem detalhadas dos produtos Pra que vocês vejam no detalhe E qualquer dúvida Também é só entrar no site deles Que é esse aqui E aí vocês vão ver todos os produtos Porque eles têm muitos produtos, gente Não dá tempo de ver De tanta coisa linda que eles têm Então tá aqui, ó O carrinho, ele tem essas rodinhas A rodinha é fixa, tá? Ela não roda E ele é super mega decorativo Eu tava louca pra um carrinho assim Na realidade, acho que numa próxima oportunidade Eu quero comprar um carrinho mesmo Pra fazer o cantinho do café Mas eu não tenho mais lugar de pôr nada Aqui em casa, gente Eu não sei Meu marido falou A gente vai ter que reformular tudo aqui Pra poder caber as novas decorações Porque não está cabendo mais Eu tô virando uma acumuladora de decoração Vocês acreditam? Então esse é o carrinho Muito lindo A Karina já fez a festa Disse que ia brincar de carrinho Com as bonequinhas Colocou as bonequinhas aqui sentadas Mas eu já falei Pode tirar o cavalinho da chuva Então esse foi o carrinho lindo Maravilhoso Agora eu vou mostrar pra vocês A floreira Gente, olha que floreira Mais linda Olha Tinha em três tamanhos Esse é o tamanho menor Que tinha Eu me arrependi De não ter pego as outras opções Mas tá ótimo Eu gostei bastante Não adianta também ficar pegando Produtos muito grandes Que acabam não cabendo Aqui na decoração Eu tô super assim Com vontade de montar Um cantinho assim Meio garden Lá na sacada Mas eu tô Sabe É tão linda Que eu tenho dó De colocar lá fora Porque a sacada É um lugar Que a gente acaba Não indo muito E aí eu fico Ai dá uma dozinha De deixar lá fora Sabe Então eu não sei O que eu vou fazer Dá pra fazer Uma prateleira bem legal Também dá pra poder Mandar na vidraçaria E colocar vidro aqui Então fica uma prateleira Até mais funcional Eu não sei Eu sei que ela é linda Ela tem essas flores Aqui embaixo Super bem feita Uma qualidade Fora do comum Eu estou extremamente Apaixonada Pelos produtos Dessa loja Não é porque Eles são parceiros Do blog Mesmo porque Na outra feira Eu já havia Comprado a luminária E fez um super sucesso Ela aqui na minha sala Deu todo um toque especial Então não tem nada a ver Com a parceria do blog Tem a ver com A qualidade do produto E mesmo porque Se não fosse legal Eu não colocaria O meu nome em risco Tá Eu acho que credibilidade É tão difícil A gente conseguir E o pouquinho Que a gente consegue A gente não pode perder Com empresas que não são sérias E que fazem porcaria E acaba até que sujando O nosso nome Tão difícil né Então assim gente Essa é a prateleira Na realidade Ela é uma floreira E aí você usa Como você quiser Que nem eu falo né Sempre eu falo Nos meus vídeos O produto é seu Você usa como você Achar melhor Na sua decoração Então Vamos colocar aqui De ladinho E agora O último dos produtos Grandes Mas não menos importante É também Outra floreira Vou tentar mostrar Para vocês Ela é assim Ela tem um pezinho Olha o detalhe Que lindo Gente E aqui Ela é assim Desculpa Eu estou olhando Para o visor Mas é porque Eu preciso ver Se vocês estão vendo Todas as imagens Direitinho Tudo bonitinho Ela na realidade Ela estava exposta Lá como uma floreira Com flores lindas Aqui Só que aí Depois que eu cheguei Em casa Que eu tive a ideia De colocar Eu vou ver se eu Aplico um silicone Aqui em cima Do ferrinho E coloco um vidro E faço um aparador Então eu achei Que vai ser muito mais útil Como um aparador Aí minha mãe Ela falou Olha Vê se você coloca Umas florezinhas Aqui embaixo Tipo um cacto Alguma coisa Uma suculenta E aí você põe um vidro E fica né Tipo Meio que duas funções Eu achei o máximo Então você pode usar De duas formas Você pode colocar No seu jardim No seu jardim de inverno Como uma floreira Ou colocar um vidro E fazer um aparador Né Eu Eu vou fazer aparador E se você ainda Não acompanhar Lá no Caricol Eu vou falar Mais uma vez Para vocês acompanharem Porque é lá Que eu vou postar Tudo onde essas lindezas Vão ser colocadas Porque assim Às vezes vendo aqui no vídeo Não dá para ter uma noção De como é lindo Né Porque você olha e fala Ah mas é de ferro Não vai combinar Com a minha decoração O meu rack é de madeira Mas gente No composê geral A coisa fica muito legal Então acompanha lá Para que vocês vejam No dia a dia Como é a decoração Mesmo como fica Então essa floreira maravilhosa Eu vou colocar Não sei Eu vou ver E eu compartilho com vocês Agora eu vou dar um zoom Um pouquinho mais próximo Para mostrar umas coisas Pequenininhas Que eles trabalham também Bom gente Agora eu aproximei um pouquinho Mais a câmera Para que vocês possam ver No detalhe Também as cerâmicas Lindas que eles trabalham Eu escolhi poucas opções De cerâmica Porque a minha casa Já virou um ninho De passarinho Vocês sabem que eu adoro Passarinho Eu não tenho mais onde Colocar passarinho Mas eu não resisto E aí eu peguei Alguns passarinhos E através desses passarinhos Eu vou ter outras ideias Que também vou compartilhar Com vocês Então Eu peguei Esse casalzinho De passarinho amarelo Deixa eu colocar Mais próximo Para vocês Deu para ver? Se não deu para ver direitinho Eu vou colocar o post Lá no blog Tá? Fiquem tranquilas Que vocês vão ver No detalhe E eu achei lindo E o que eu quero fazer Com esses passarinhos? Eu vou ver algum tipo De cola Que eu consiga colá-los Num vidro Na tampa de um vidro Para virar Como se fosse A tampinha Sabe assim Um puxadorzinho De um vidro Lá do banheiro Então eu já tenho O vidro do cotonete Do algodão Então eu quero colar lá Para ver Vamos ver se vai dar certo Mas eu achei lindo Eu estava Fazia muito tempo Que eu estava em busca De passarinhos assim Pequenininhos Para colocar assim No vidro Eu acho que vai ficar Super lindo Fora o amarelo Eu também não poderia De deixar de investir No verde água É um tonzinho De azulzinho Assim puxadinho Para o verde água Olha que lindo Eu achei ele maravilhoso Também São dois passarinhos Pequenininhos Esse aqui também Eu não sei se eu vou fazer De tampinha de vidrinho Mas se não Vai caber super bem Na decoração aqui de casa E eles são lindos Gente Um material assim Muito legal Ele tem esse modelinho Craqueladinho assim Fica muito bonito É um diferencial Porque geralmente Eu que sou rata de 25 Geralmente encontro Passarinhos mais lisos E esse assim Craqueladinho Geralmente eu nunca vejo Então lá vocês vão encontrar De todas as cores Tem rosê Tem vermelho Branco Azul Marinho Turquesa Tem amarelo Tem todas as cores Então se a sua decoração For diferente Uma decoração forte Tem Se for uma decoração Clarinha Tem Se você for básica Tem prata Tem dourado Tem Eles trabalham com todas as cores Gente Porque eles são fabricantes Então tudo que você precisar De cerâmica Eles tem E talvez até alguma coisa Que você queira ir Sobre encomenda Talvez você conversando Lá eles acabam até fazendo Se você é lojista Também consegue entrar em contato Com eles E fazer grandes pedidos Com preços diferenciados O que é bem melhor Então Pra combinar com os passarinhos Eu peguei essa Esse bulezinho Tá? Ele é decorativo Ele não é aberto aqui na frente E aí eu pensei também Em fazer Colocar esses aqui Na tampinha dos vidros Lá do cotonete do algodão E usar esse aqui Pra colocar a escova de dente No banheiro Eu não sei Talvez eu faça Eu tô querendo fazer Umas mudanças aí no banheiro Eu ganhei um pé de máquina Daqueles antigos E tô querendo mudar A pia do banheiro Eu não sei Se eu for fazer essa mudança Com certeza eu vou compartilhar Com vocês Fiquem tranquilos Também Pra decoração da casa Da minha mãe Minha mãe gosta muito Desse tipo de decoração Né gente? Tal mãe, tal filha E aí eu peguei pra ela Também de presente Eu peguei esse casal De passarinhos prata O que acaba assim Né? Quando às vezes eu preciso Tirar alguma foto Para o blog Eu acabo pegando com ela Emprestado Mas eu achei muito lindo Ó É a cara dela Ela falou assim Filha A mamãe quer um Um conjuntinho De passarinho prata E lá eu encontrei Eu achei ele lindo Brilha pra caramba Super bem feito Eu achei que valeu a pena E eu trouxe pra ela De presente Porque afinal de contas Eu fiquei seis dias fora E ela que cuidou Dos meus filhos Com muito amor E com muito carinho Mãe é tudo Né? Quem tem uma mãe Igual a minha Não precisa de mais ninguém Nessa vida E pra finalizar Mas não menos importante Também Eu ganhei esses passarinhos Eles são Na realidade Eles são off-white Assim meio beijinho Então é o casalzinho Tem esse detalhezinho Assim nas asinhas Gente ele é muito lindo Ó Eu gosto assim De parzinho Acho que tudo Eu gosto de casalzinho Fica mais bonitinho E ficou super lindo Também na decoração Eu amei demais Esses passarinhos Esses aqui também Eu vi que tem Todos os tons de cores Então Pode investir Que vale a pena Porque você vai encontrar Todos os tons de cores lá Então gente Eu vou repetir É cerâmicas Monte real Tá? Eles me deram Vários catálogos Aqui deles Ó Tá vendo? Das linhas que eles trabalham Isso aqui é a linha de ferro Tem cerâmica Tá vendo? Ferrinho Olha que legal Eles trabalham com toda essa linha Assim de ferrinho Tem cerâmica Gente olha que linda Olha Tá vendo? Mas fiquem tranquilos É só entrar lá no site No facebook deles Eu andei dando uma basculhada lá Tem muita coisa bonita Com certeza vocês vão gostar Olha Olha quem gosta de vermelho Uma decoração mais clássica Também vai encontrar Bom meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu gostaria de ressaltar Que esse vídeo Ele foi feito Em prol De agradecer O carinho Que a Monte real Teve com o meu trabalho Com o meu Com o meu blog Com a minha decoração Eu agradeço Do fundo do meu coração Eu indico Super pra vocês É uma empresa Muito séria Tem muita novidade Então é disso que a gente Tá precisando De novidade E aí Conheçam lá Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante Se inscrevam aqui no canal Pra que vocês não percam Nenhuma novidade Segue lá nas redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Tá bom? Não esqueça do like Deus te abençoe Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau